Salve Bladers, sejam bem-vindos, mais um vídeo com o Navadada No vídeo de caras, trago pra vocês novamente Ela, né, essa aqui é a Beyblade que eu estava fazendo em vídeo uns dias atrás E hoje eu acrimentei a ponta pra ela, né Eu peguei qualquer ponta e tá aqui, né, passei super cola E o famoso sal, né, pra prender com mais, ficar mais firme, tá ligado? Então vocês podem ver que ela tá com uma ponta plana, né, então já sabe, né, vai ser de ataque Como eu sempre falo, faço aqui no vídeo, né, sempre faço as Beyblade, né Bem de ataque com layer redondo, circular, né Eu sempre faço isso, né, mas de gosto Ela é uma Beyblade enrolamento, muito pesada, cara, muito boa E eu quero testar ela em vídeo hoje com vocês Pra ver o que que essa belezinha aqui pode fazer, cara Já tô doido pra testar ela, velho E hoje, tipo assim, a gente vai testar só com uma Beyblade, beleza? Porque eu quero deixar fazer um, tipo um mini torneio Que eu tenho que arrumar e triturar ossos, por isso que eu não vou trazer no vídeo de hoje Hoje eu vou trazer só a platinha de aço pra lutar contra ela Eu quero fazer um vídeo, assim, com ela, tipo assim Todos os meus Beymonsters contra a nova Beymonsters, né Pra ver se ela se enquadra com a equipe Monster, tá ligado? Entendeu mais ou menos como eu quero fazer? Ah, outra coisa também Eu tô pretendendo, assim, pegar todos os meus vídeos de torneios dos inscritos e transformar num filme, tá ligado? Eu não sei quanto tempo vai ficar Se vai ficar de uma hora, duas, três, quatro horas, tá ligado? Porque tem muitos vídeos de torneios aí Então eu vou pegar tudo, juntar em um vídeo só e soltar no canal, cara Família, beleza? Vai ser da hora, eu acredito que vai ser da hora, né? Aí vocês podem ver os torneios antigos Até os mais recentes de hoje em dia, tá ligado? Acho que eu vou fazer isso aí, acho que fica da hora, beleza? Mas voltando pro vídeo de hoje, é isso aí, né? Vamos testar a nova Bey Que eu vou, se vocês tiverem ideias de nomes Eu vou estar ali nos comentários do vídeo Dela e desse vídeo aqui Então se você tiver algum nome pra ela Deixa nos comentários aí, beleza? Que eu vou estar escolhendo o mais legalzinho pra ela Que você tem mais 5,4 Mas vamos que vamos, hein? Vamos fazer os testes de giros dela primeiro? É o que lançador padrão, né? Você pode ver que é o lançador dela É isso aqui, né? Então, vou lançar isso De minhas bem-mão Vamos lá, expõe lá Tris um ladinho Olha só Eu queria saber por que não tá correndo, cara? Eu faço a Beyblade de ataque Não entendo, velho Eu não tô entendendo Eu tô achando que eu vou ter que mudar a ponta dela novo Mas vamos ver Vamos pôr uma linha maior Olha só Ah, sim O negócio era a linha mesmo Aqui, ó É aí, ó Tá, não tá tão correndo assim, mas Dá pro gasto Dá pra gente fazer umas batalhas legais Então, família Vamos lá pras batalhas É, vamos começar primeiramente Só tem que começar com quem, velho Só tem uma mesmo pra lutar contra ela Então, vamos lançar primeiramente A platinha de aço Sendo a primeira a lançar Depois nós vamos lançar ela em seguida, beleza? Vamos lançar com a mesma linha Já que a outra linha aqui é menor Ela não é grande igual essa aqui Mas vamos lá Tris um ladinho E É rapidinho, enrola aqui, velho Ela é do mais de boa de enrolar a linha, cara E let it Cara, eu ia falar Eu ia falar agora, velho Que por incrível que pareça Nenhuma linha arrebentou até agora É só pensar que o negócio arrebenta, velho Ave Maria Não dá não, mano Vai lá, hein Platinha de aço Vai lutando É só pensar, velho Sem falar que a linha não arrebentou Que vai e arrebenta Todo vídeo A linha arrebenta, velho Não tem um vídeo só Não tem uma linha arrebenta, cara Ó Olha só Hum Será? Eu vou lançar ela primeiro, cara Porque pode ter uma dúvida aí, tá ligado? Se ela é mais forte que a platinha de aço Mas vamos que vamos Vamos lá Três, dois, um ladinho Ela foi certinha, ó Vai começar a dar uma acelerada Olha só E Não dá, velho Não dá, mano Não dá A linha sempre arrebenta Não aguento, mano Todo vídeo Uma linha arrebenta Ah Vou ter que trocar de linha de novo Passar a gravação e trocar de linha Porque Que arrebenta Aí, ó Ela venceu de novo E ela vai, eu Buscar a nova linha Já volto, família E, Valt Conseguiu a nova linha? Sim Consegui Vamos lá Três, dois, um ladinho E Três, dois, um ladinho E Vai, vai, hein Platinha de aço E a nova bait Não tem nome ainda Ó, ela vai tacando a platinha de aço Ó Foi atrás Trevidinha Hum Como dito Se não tiver um vídeo aqui no canal Que uma linha não rebente É porque o vídeo não tá rolando Bom, tá ligado Se tá, é doido, mano E Ela levou um ponto de novo Tá ligado Mas, sei lá Vamos continuar aí As batalhas A placar tá Esqueci o placar Tá Três a zero E vamos lá Continuar com as batalhas A linha arrebentou Tive que ir lá Fazer um outro Carretel de linha Duplicando Na verdade Quadriplicando Porque eu fazia com quatro voltas Essa aqui veio aqui Com oito voltas De linha As duas, tá Então é isso, né Vamos que vamos Vamos lá de novo Três, dois, um Let it Let it Let it Ó, lá vai novamente Ô, tô tentando fazer isso, velho Mano, a linha arrebentou de novo Aqui, velho Não é possível Arrebentou mesmo Arrebentou um ferrapinho da linha, né Então essa aqui já tem um Dessa aqui é menos um Só arrancando aqui os As revampinhas Pra não dar defeito Pra não dar defeito Pra não lançar ela Então Esplacar quatro A Zero, né E vamos lá Pra próxima batalha Cara, eu vou mudar a ponta Da platinha de aço, velho É a ponta dela Que tá fazendo ela Vem arrebentar, cara Olha só Tipo assim Olha que Isso aqui É da ponta, velho Então tipo Platinha de aço Vou mudar a ponta dela Vou trazer vídeo também Porque só platinha de aço Quando lanço platinha de aço Você arrebenta Só lanço muralha Essas lutas aqui Não arrebenta com facilidade não Demora É que o negócio É platinha de aço Mas o problema É que vocês vêm arrebentar Então por isso Que eu vou tá mudando A ponta dela, né Vamos ver o que eu vou fazer Vamos lá, hein Trisionaria Você tá vendo? Puxa isso aqui de boa Agora vem platinha de aço Eu puxo Olha que acontece a linha Depois eu comparo, velho Deixa a batalha correr Uou, olha Ó Olha Caraca Gostei dela Tá, olha aqui O negócio aqui, ó Platinha de aço Eu tenho que trocar a ponta dela, velho Não vai poder ser mais essa ponta aqui Porque, olha só Vou mostrar a linha aqui Comparado, ó Essa aqui É a linha que eu tô rodando A nova bem Essa aqui eu rodei a platinha de aço Eu acabei de trocar Olha o que aqui ela tá Então A platinha de aço Por conta desse dendinho aqui Tanto da parte de baixo Da ponta Desse aqui, ó Da Zé Barbinha que fica ali dentro Ela arrebenta as minhas Então eu vou ter que trocar a ponta dela Justamente por esse fato, velho Vai ter que ser um jeito, mano Mas De boas, né Eu espero que seja de boas trocar Eu vou procurar alguma coisa Bão que seja, né Pra Aquecer a ponta, mas É isso aí E a nova bem aqui, cara Eu curti pra caramba ela, velho Só não achei que combinou muito a ponta Mas Ok Tá, ok, né Então estamos aqui com a nova bem Ponta dela é de ataque ali, ó Podem ficar um breve pontinho Tipo Ataque e barra equilíbrio, tá ligado? Se pegar Lateral assim, ó Essa rodela é muito forte? Não, tá fortinha, velho Tá rodinha fortinha Vou puxar de novo Tipo assim, eu vou ter que trocar as linhas tudo, mano Pegar uma linha maior Porque assim Eu gosto de puxar a linha Uma linha grande assim, tá ligado? Aí eu puxo a linha assim, ó 3x1 Uma linha bem maior Pra ali com mais potência, tá ligado? Aí ela consegue dar uma volta aqui Muito louca Mais bladers Esse foi o vídeo, família Espero muito que vocês tenham gostado, velho Eu vou treinar mais com essas Beyblade E é isso aí, né, família Deixa o feedback de 0 a 10 Qual a sua nota pra essa Beyblade aqui Se devo mudar a ponta ou não devo, tá ligado? Mas é isso aí, família Fiquem com Deus Um forte abraço a todos E até O próximo Ví... Jo Fortezinha pra Thumb E falou